Música Oi, 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 quem so? Oi, 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 quem so? Oi, 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 quem so? Oi, 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 quem so? Oi, 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 quem so? Oi, oi, quem so? Oi, oi, quem so? Oi, quem so? Veja, pode ser uma pergunta que essa galera aqui todo mundo responde, assim, ó. Tá todo mundo aí? Que beleza! É hoje o dia Com alegria E a tristeza E pode pensar Em chegar Feliz ano novo, galera! A partir de agora O fenômeno de Olinda Batusco! A minha alegria E vai me chamar Uma boleira A passarela Desde que tem Uma capacidade Que é o maior show da terra E aí! Será o seu? E aí! No meio de uma gente Com a ponta Que é o maior show da terra Cheio de euforia Pra agradecer Um rato inteiro Espera Vamos avançar, bateria! Vamos lá! A minha alegria 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 Nessa aberta Que eu vou cheiro do mar E com o mar É hoje o dia Diga o espelho meu, diga o espelho meu, se é na avenida alguém vai ser em ti Diga o espelho meu, se é na avenida alguém vai ser em ti Diga o espelho meu, diga o espelho meu, se é na avenida alguém vai ser em ti Diga o espelho meu, 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 diga o espelho meu Manda aí! Manda aí!